Seu filho da puta, você pegou enquanto tá na frente, seu burro, para de pegar o bagulho, sua mula. Ó, vem cá, vem cá, ó, vem cá comigo e agacha, vem cá comigo e agacha. Fudeu, né? Não sei o que fazer. Vai indo de cozinha, vai 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 de cozinha. Vai de cozinha. Eu não sei de cozinha. Assim, ó, vai de cozinha, assim, ó, de cozinha, de S, ficando S pra trás. Isso, vai de cozinha. Eu vou te guiando, ó, vai indo, vai indo, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Agora vira pra sua esquerda, pra parede, no caso, vira pra parede e vai de cozinha. Vai de cozinha de novo, vai seguindo, vai de cozinha, vai de cozinha, vai de cozinha, pode ir de cozinha. Tem o cu, tem o cu. Cara me matou, cara me matou. Não, mas, mano, tá fazendo certo. Não sei o que não foi. Ué, o que não deu? Cola aqui, cola aqui comigo. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. É só pular. É bom plano mesmo. Bom plano mesmo. Mas espera, espera sua mula. Pera aí, pera aí, não pega o livro. Para de pegar o livro, filha da puta. Pensa comigo. Eu vou pular. Pera. Certo? Agora. Não se mexe. Cara, eu acho que aqui você tem que chamar a atenção dele, mano. Você vai ter que chamar a atenção dele, eu acho. Aqui vai ter que ser DBD, mano. Ai. Não dá tempo. Não dá tempo. Não, eu loopei direitinho. Só que não dá tempo. Mas onde que você tem que vazar? Você tem que descer a escada. Não dá tempo que você descer a escada? Não, não dá. Eu fiz o quadradinho de oito. E aí cheguei. Eu cheguei aqui. Tá faltando outra gameplay aqui. Vamos pensar. Vamos pensar então. É que se eu ficar em cima dele, você já acha. Ah. Então peraí. Então peraí. Então vai. Chama a atenção dele e agacha aqui e para, entendeu? Não. Não vai funcionar nem foda. Não. Não vai funcionar. Vamos tentar. Vamos tentar. Não, não, não. Acho que dá. Tem que ficar parado. Tem que ficar parado. Mas aí eu não saio daqui, entendeu? Calma, calma. Vamos ver. Vamos ver. Calma. Vamos dar um tempo. Calma. Desliga essa lanterna, seu filho de uma puta. Desliga essa porra, cara. Então, ele não consegue me ver porque tá... Eu vou te bater. Tem um bagulho na frente dele ali. Ele não me enxerga. Eu acho que ele não me enxerga se eu for de cozinho. Calma. Teu filho da puta, ligo a lanterna. Não liguei. Eu não liguei a lanterna. Não liguei. Eu escutei. Eu escutei. Eu não liguei. Eu não liguei. Eu escutei o clique. Eu não liguei. Eu escutei o clique. Meu Deus do céu. Tá difícil, tá difícil. Não tá, é. Eu te matou, não é que eu nem matou. Espera um pouco. Deixa eu pegar essa porra. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Calma. Vou pegar daqui, ó. Não dá. Os caras não... Os caras não permitem pegar dali. Tem que ser daqui de frente. Não, mas... Fica escudido atrás dele. Vai, vai. E aqui? E se eu ficar aqui? E se eu ficar aqui? Não, não consigo. Não posso pegar. Não posso... Não consigo. Também não. E aqui? Também não. Também não. E aqui? Também não. E aqui? Também não. Aqui sim. Aí sim. E aqui. Esse faco vai dar merda. Pega você. Pega você. Beleza. Tem que pensar. A gente não tá pensando. A gente não tá pensando. Vamos pensar. Vamos pensar. Será que a gente é tão burro? A gente é tão burro assim. Não é possível que a gente é tão burro assim, mano. Não. A gente não é burro. Ó. Vai. Fica escondido atrás da mesa. Eu vou pegar. Fica escondido aí. Certo. Calma. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu acho. Calma. Isso. Eu lembou. Eu lembou. Eu lembou. É que eu fiz barulho. É que eu fiz barulho. É que eu fiz barulho. Entendeu? Eu já corri. Corri pra baixo. Então não para. Porque aqui aconteceu. Não para. É. Tinha um cara aqui. Tinha um cara aqui. Tinha um cara aqui. Você entendeu o que aconteceu? Mas ele não tava despertado. Ele não tava despertado. Ele não tava despertado. Agacha lá. Que eu vou fazer barulho e vou agachar. Ó. Pega lá. Agachado. Isso. Isso. Fica paradinho. Calma, entendi. Entendi. Faz de novo. Calma que eu entendi. Vai ter que fazer barulho. Sim. E eu vou embora. Não, eu vou ter que ir embora. Faz barulho e vou embora. Pegou? Mas aí... Mano, mas eu não enxergo nada lá embaixo. Tem bicho lá embaixo. Não, calma. Tá de boa. Calma. Tá de boa. Confia. Pega aí. Então vai. Calma, agora você espera aí que eu tô chegando. Desceu, desceu, desceu. Não tô não. Não tô não. Tô não quentinho. Tô não quentinho. Ele te viu. Tá, 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 tá. Mas ele não tá lá atrás. Você correu? Você correu? Não, eu não corri. Mas ele me viu. Vai, ó. Vai de novo. Vai de novo. E se eu fizer barulho? Pegou? Pegou? Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Deu certo? Deu, deu. Vai. Vai. Bem lindo, bem lindo. Já desceu de escadas. Mas ele tá voltando aí? Não. Tá, deu bom. Ele parou. Tô descendo, tô descendo. Ele parou. Ele voltou. Ele voltou. Não vai pra escada. Ah, tá, tá, tá. Ah, já desceu, já desceu. Não sei como que deu certo, mas deu certo. Primeiro plano. Primeiro passo foi feito, chat. Aceita essa luz, mano. Eu nem enxergo nada. Mas aí fudeu, né? Ele vê? Não, mas ele tá em cima, pô. Não, mas tem um cara que... Ó, tem um cara na sua esquerda. Eu tô vendo. Tem um cara na esquerda. Ele viu. Eu falei pra não ligar a luz. Eu falei pra não ligar a luz. Não é quase na luz. Você apareceu pra ele. Eu falei. Tem um cara na sua esquerda. Aí você foi ver, sua mula. Você tá correndo? Não, né? Não, não. Nossa, eu vi passo de corrida. Vem por trás. Vem por trás aqui, ó. Vem por trás. Calma. Cadê você? Logo atrás de você. Ah, tá, tá. Ó, dá pra ver o cara daqui, ó. Tá vendo ali? Não, quando ele tiver de costas, nós vamos lá. Mas eu acho que ele não tá se mexendo. Tá sim, tá sim. Tá? Tá sim. Tem certeza? Esse cara, esse imóvel com barulho, esse cara, eu acho, cara. Vem cá, vem, vem. Ó, deu, deu bom. Vem cá. Acho que dá só a gente seguir reto agora. Vem, 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 ó. Aqui, ó. Deu, deu bom, deu bom. Tá, dá um pit stop aqui. Tô dando um pit stop aqui. Tá, mas e agora? Pit stop. E agora? Eu não tô enxergando nada. Pera aí. Eu também não enxergando nada. Abri a luz. Não, você acendeu essa luz. Eu falo que ele vem pela luz. Puta que pariu. Eu falo que ele vem pela luz. Você acendeu. Vai. Eu fiz merda. É óbvio que você fez merda. Luísa morreu. Não, mas quem que acendeu a luz? Eu acendi porque eu precisava ver o que tava acontecendo, né? Calma, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu descer aqui pra ver como que tá aqui a situação. Calma aí. Como é que é? Eu quero ver o problema. A gente tem que ir pra reta, ó. A gente tem que ir ali. Ah, mano, mas... Não, mas... A gente tem que dar a volta. Como foi que a gente vai fazer pra dar a volta? Aqui tem uma coisa. Ele fica cravado aqui, ó. Ele fica cravado aqui, entendeu? Como que a gente vai fazer pra passar ele? Só se passar um pra lá, chamar atenção e ficar atrás ali. Não, não tem como ser fugido. Já sei. É só se o cara entrar aqui dentro, fazer um barulho aqui dentro da sala, eu acho. Mas aí, como é que você vai sair? Como é que você vai sair daí? Ele vai vir pra cá depois ele volta, eu acho. E aí depois você vai entrar nessa sala aqui, ó. E vai fazer a mesma coisa, talvez. Fazer um barulho aqui. E aí eu vou passar. Entendeu? Eu não consigo fazer barulho. Talvez, mas eu entendi. É só pular. Fazer barulho é só pular. E eu... É pra direita ou pra esquerda aqui? A partir daqui? Aqui me fudeu. Pra direita aqui. Já dá aqui, ó. Já dá ali, ó. Entendeu? Entendi. Vai. Dá pra fazer. Acho que dá pra fazer. Eu achei que nem que... Não, mecânica. Mecânica do barulho. Mecânica do barulho. Tá pronto? Tô pronto. Eu nem vou por trás das escadas. Vou ficar aqui agora. Nem precisa, nem precisa. Agora é o que eu falei. A gente tem que ir os dois pra esquerda. Não. Acho que você fica aí mesmo. Você fica aí mesmo. Eu vou lá pra esquerda e fazer barulho, tá? Tá. Aí eu vou lá pro fundo de novo pra fazer barulho de lá. Sim, mas você vai virar a esquerda e você vai entrar na salinha que eu falei lá. É, mas será que eu consigo pular com o livro? Consegue, ó. Ele saiu. Deve ter metido agora. Saiu, saiu. Tá indo aí, tá indo aí. Eu acho que eu vou ter que ser rápido, senão ele vai checar você. Não, ele não me vê. Relaxa, eu tô atrás do bagulho. Ele não me vê. De boa. É isso mesmo que eu falei. Você conseguiu entrar na sala que eu falei? Entrei na sala que você falou. Agora você vai ter que pular pra mim. Me viu. Ele te viu? Nossa. Me viu, me viu. Você tava saindo ainda. Mas é porque eu fui burro. Eu fui burro. Eu fui burro. Você foi o quê? Você foi o quê? Fui burro. Fui burro lá. Fui bagrão. Fui bagrão. Então vai. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo que eu falei. É isso mesmo que eu falei. Então vai. A play é boa. Eu acho que eu sou o primeiro que tem que fazer barulho, velho. Não, tanto faz, na verdade. Tanto faz. Tanto faz, será? Acho que tanto faz. Porque os dois vão ter que passar pra entregar o bagulho. Mas vou lá. Só que eu tenho que... Então ele não te checou, né? Ele não te checou. Então é sem pressa. Se você ficar atrás da bancada, ele não vê, tá ligado? Tá de boa. Ó, vou pular. Ele só checa se ele te ver. Ele tá indo. Eu tô indo agora. Ó. Tá de boa. Ele vai voltar, mas eu vou esperar bastante agora, tá? Espera. Eu preciso fazer o barulho ainda. Nem cheguei aqui. Tem que você me falar quando ele estiver na sua sala, tá? Tá. Vou fazer o barulho agora. Nem ninguém. Tá indo, será? Tá indo, tá indo, tá indo. Tá, para aí já. Tá aqui, tá na minha sala. Calma, agora. Ó, ele vai esperar. Ele vai voltar. Calma, agora eu voltei pra nossa bancada da frente, tá? Ele vai ter que fazer de novo. Tá, você voltou pra lá. Eu vou fazer de novo pra você passar, certo? Sim, 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 sim. Isso. Eu vou passar lá pra... Nem foder. Cara, mas é porque ele avançou o balcão. Ele avançou o balcão. Do primeiro balcão? Eu sei o que aconteceu, eu acho. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu não vou falar porque eu sou muito idiota. Fala, 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 fala. Não, não, depois eu falo. Depois eu falo. Fala, filha da puta, fala. Eu liguei a lanterna, eu liguei a lanterna. Moleque, do céu. Eu liguei a lanterna. Mas é isso aí, certeza. Deu pra entender que era isso, né? Deu pra entender que é isso mesmo, né? Deu pra entender, deu pra entender, né? É só você parar de morrer igual uma mula agora. É porque eu liguei a lanterna no caminho que eu tava indo, entendeu? Eu acho que... Eu não sei se ia fazer diferença. Você tem que ir... Você tem que, ó... Uma dica. Você tem que ir um pouco pra direita aqui, senão você vai bater num bagulho de biblioteca de livros aqui. Não, então. Mas eu não vou direto. Eu acho que eu tenho que ir... Não posso ir direto, eu acho. Não. Eu acho que você vai passar direto e fazer... Eu acho que ele fica virado pra qual lado? Então, eu tô vendo onde você tá? Tá vendo onde você tá? Tá vendo onde você tá? Sim. Então, você tem que entrar naquela sala, porque senão ele não escuta o barulho, eu acho. Entendeu? E eu tenho que voltar onde você tá. E você vai ter que chamar duas vezes a atenção dele. Porque aí depois eu passo pro saguão... Eu chamo, eu chamo. Mas eu tava chamando aí. Você achou que deu uma internet puxa, morreu. É, eu fui uma mula. Fui um idiota. Completamente imbecil. Tá indo aí. Tô indo lá. Você vai dar um nervoso quando ele tá na sala que você tá, mano. É. Cheguei aqui, cheguei aqui. Vou fazer barulho, tá? Pode fazer. Fazer mais. Ah, faz mais. É que ele tá chegando lá no ponto ainda. Agora tá indo. Tá indo, tá indo, tá indo. Calma que eu vou ir lá pro saguão. Você morreu. Você ficou paradinho? O que que você fez? Eu fiquei paradinho. Eu fiquei paradinho. Será que você fez muito barulho? Eu acho que você fez muito barulho, talvez. Será que foi muito barulho? Você fez muito barulho, eu acho. Será que eu não posso olhar pra ele? Será que eu não posso olhar pra ele? Não pode. Obviamente não pode olhar, né, cara? Tem que ficar quietinho no canto, por. Não, eu tava agachado no cantinho. Só olhando pra cima. Então, mas por que que você tava olhando pra cima, mano? Sei lá, porra. Tá vendo? Eu queria ver ele. Eu tava só olhando, gente. Não pode olhar pra entrada. Ah, ah, ah. Tem que olhar pro chão mesmo. Nossa. Eu nunca olho pro chão. Mas eu não olho pra ele. Eu vou fazer, então, igual eu fiz a primeira vez. Então, pera aí. Quando ele estiver no ponto dele, me avisa. Ele tá voltando. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Acho que ele já tá lá. Aí, ó. Não dá, então. É porque eu olhei pra ele, tá vendo? É porque eu fudeu. Não posso, tá vendo? Eu fui olhar, eu fui olhar pra ajudar você, mano. Ah, filha de uma puta! Vai. Inacreditável. É duas mulas jogando. Cara, esse jogo aqui, eu acho que ele vai fazer, tipo, em cinco minutos, você zerar o jogo. Mas, gente, é tão ruim. O jogo que ele tá esperando, é uma joga que tem horas. Mas, pá, pá. Mas, pára de, pára de querer olhar pra ele. Mano, você pediu. Me fala quando o cara estiver no ponto. Aí, eu fui. Não, não, eu te acabei de falar, eu te acabei de falar. Não, não, não. Eu te acabei de falar. Eu falei, mano, já sei onde ele tá, porque eu ouvi ele parando de gemer. Então, mas aí que tá. Você ainda, antes de você falar isso, você tinha pedido. Eu tinha, mas eu falei, não, então desencana. Porque você falou. Ele pegou na penisférica. Ele pegou na penisférica. Me viu na penisférica. Ah, espera ele parar de gemer. É, então, eu sei. Eu entendi essa parte. Já tô aqui, já. Calma, espera ele parar de gemer. Ó, parou de gemer. Vou pular. Pronto. Foi ativado. Será que der pra ir direto? Não dá, né? Não vai resgatar. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Eu vou direto, eu vou direto. Eu tô olhando pro chão. Eu tô quietinho. Eu vou direto, calma, eu vou direto. Vai, vai direto, vai direto. Ele tá voltando agora. Tá voltando agora. Agora é o seguinte. Quando ele voltar, você consegue passar pra cá, né? Eu acho que eu consigo. É só passar pra esquerda. Então, eu já tô na frente, já. Eu já passei na frente. Será que eu consigo? Ele tá parado, mano. Tá, fica paradinho aí. Nossa, a porta tá do lado dele. É a fua esquerda, é a fua esquerda. Nossa, eu passei grudado na porta. Aqui, ó. Agora a gente tem que passar na bunda desse daí, ó. Na bunda desse aí, na direita. Eu não tô te vendo, tá? Mas nem acende a luz. Aqui, cara, tô atrás de você. Como assim, não tá me vendo? Eu tô. Eu tô do seu lado. Ah, agora eu tô vendo. Você tá muito escuro. A gente tem que passar no cu desse cara. No cu desse cara. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai ter que fazer um estima de barulho. Será, mano? É só ir de... Peraí, peraí. Não passa, não passa. Pera, pera, pera. Pera, seu apressado. Pera. Não faz barulho. Você vai... Mano, acho que é só passar. É só passar. Eu não vou fazer barulho. Eu não vou fazer barulho. Só tô vendo se tinha opção de... De ficar escondidinha ali. Vem, vem que deu. Vem que deu. Vem que deu. Não deu, não deu, não deu. Deu sim, deu, sim, deu, sim, deu, sim. Não deu, não deu. Deu, deu muito. Tá, a gente pegou o jeito agora, né? A gente pegou o jeito, né? Com certeza. Com certeza. Você conseguiu ser um imbecil, né? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Eu peguei em pé. Vai. A gente devia fazer apostas. Quantas mortes a gente tá tendo aqui. Quantas mortes por etapa, né? Daqui a pouco a gente vai fazer apostas. Vamos fazer apostas. 50 mortes antes de a gente perder, tá? 30 mortes. 30, 40. Já foi umas 50 nessa mapa aqui. Não, acho que foi mais umas 20, mano. Você já foi lá? Ah, falei barulho. Ah, tá. Você já foi. Sim. Ah, se você conseguir uma vez, você consegue a segunda. Consiga, né? Então, espera um pouco quando ele parar de gemerdo, sabe? É um bubu, caralho. Quando ele parar de gemerdo, espera um pouco. Espera um pouco. Tá. Ó, agora. Tá, tá. Ó, pode pular. Posso pular? Posso pular? Sim. Vou pular. 3, 2, 1. Pulei. Tá indo com você, né? Tá indo com você, né? Tá vindo. Ele tá vindo. Tá vindo. Tá aqui na minha sala. Tô indo, vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Aí, ó. Velhinha na minha sala. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. É que eu tenho que estar muito na... Tipo, eu tenho que ser bem arriscadinho, tá ligado? Tá. Agora é só você vir pra cá. E a gente pensar. Eu vou bem na esquerdinha. E vou lamber essa porta. Será que tem outra passagem pra lá, tá ligado? A gente não sabe. Ó, estamos aqui. Cara, e se a gente for pra esquerda? É, vai ter que ser, né? É, então. Mas eu acho que só um, talvez? Mano, foda aqui. Eu acho que eu tenho que vir pra cá e dar um pulinho aqui. E me esconder. Tá ligado? É isso mesmo. Ó, ó. É, então. Se prepara, tá? Você vai ser preparado? Espera um pouco. Deixa eu me posicionar. Você é um filho de uma puta. Estou indo. Estou indo. Virei a esquina. Estou indo. Estou no salão. Ah, só que você vai precisar agora achar uma barricada pra poder pular e se esconder, entendeu? Aqui não tem barricada. Ele tá te camperando? Ele tá no mesmo lugar que ele tava antes. Tá. Aqui não tem barricada. Aqui já é o altar. Só se eu pular... Eu tento achar algum lugar que você consegue ficar atrás. Você tem que fazer isso. Aqui não tem, mano. Você voltou pro... Pro... Pra aquele lugar lá? Eu tô onde a gente tava. Sim, eu tô onde a gente tava. Cara, eu vou pular no fundo do... Do altar. Aqui, do altar. No fundo do... Deixa eu ver. Pera... Pera... Ah, mano. Eu acho que... Você tá perto do altar, né? Eu tô. Por que você tentar meter o louco? Ele te pega. Ah, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Tá vindo. Ah, você tá escondido? Quando você... Cara, eu tô atrás do... De umas cadeiras aqui. Ele me viu? Dá pra correr, dá pra correr. Dá pra correr. Não, não. Ele não me viu. Corre, corre. Não me viu. Corre, corre. Vem pra cá. Nossa, não. Ele te pegou, velho. Você se desesperou, mano. Ele ia virar, ele ia virar, ele ia virar. Mas ele tava de costas pra você. Mas ele já tava virando. É, então. Mas é só você seguir ele, talvez, mais perto e virar à direita. Porque ele virou pra esquerda. Ah, beleza. Porque eu fiz o barulho na esquerda, entendeu? Eu acho que dá certo. Aí você vira à direita. Um pouco mais longe desse barulho, esse pack é melhor. Não consigo, não consigo. Eu tentei de todos os lugares ali. O único lugar que eu consegui foi perto da porta. Beleza, beleza. Ele virou pra esquerda. Aí você segue ele e vira à direita. Mas aí eu vou ter que meter meio louco, tá? Jogo de meia hora transformado em seis horas. Certeza, pior que a certeza que é isso. Não, mas mete o louco sem correr. Mete o louco sem correr. Sim, sim, sem correr. Vai dando passinho por trás dele, eu acho que funciona. Se você for lentinho. A gente vai ter que tentar, não vai ter jeito. Tá, tô na salinha. Vou esperar você se preparar aí. Espera, espera ele parar de gemer. Ó, você pulou já, né? Não, não pulei. Ó, três, dois, um, pula. Vai, pulei. Vamos que ele tá vindo. Sim, sim, tá certo. Vamos de boa, estamos bem, estamos bem. Tô vendo o passo. Tô indo, tô indo. Tá aqui na minha salinha. Cadê a licha? Ó, já tô pra cá, já tô aqui, tô de boa. Tô aqui já. Ele tá aqui ainda, tá voltando. Aí, voltou. Agora eu posso ir. Já parou na espação dele. Vou bem na esquerda aqui, lambendo a porta. Beleza. Funcionou, funcionou. Estamos craques. Vamos lá, vamos lá. Vou de novo lá, vou de novo lá. Vai de novo lá. Eu vou ficar no mesmo lugar que eu fiquei, porque deu bom, tá? Tá, eu tô meio distante da porta, mas... Ok, ele tá indo. Será que eu tenho que ir reto ao invés de virar à direita pra te ajudar? Mas não faz sentido. Se eu passar aqui... Então, é isso que eu pensei. Isso que eu pensei. Se eu passar aqui, o outro tem que passar. É. Eu vou, hein. Eu vou me esconder. Foi, foi. Deu bom, deu bom. Calma. Tô seguindo ele, tô seguindo ele, tá? Ah, tá. Vira à direita, porque eu fiz o barulho na esquerda. Você tá escondidinho, né? Você tá escondidinho, né? Tô escondidinho, tô escondidinho. Também passei. Só ficar de boa, só ficar de boa. Ele vai voltar. Quando ele voltar, você me avisa. Eu já tô aqui, já. Já tô aqui. Não, eu sei que você tá aí, mas ele foi embora. Pode vir, pode vir. Sim, foi embora, foi embora. Pode vir. Eu vou na miúda. Não vou, não vou... Vem, vem, vem. Tô aqui, tô na miúda também. Não acredito que a gente conseguiu, velho. Não acredito, não acredito. E foi bonito, hein? Inacreditável. E foi bonito, hein? E foi bonito, hein? Foi bem feito, foi bem feito. Não foi no desespero. Fala mal do chat, fala mal do chat, filhas da puta. Não, quero ver agora. Pode apostar, a gente não morre mais no jogo inteiro, mano. Pode apostar. Não, aí você também está brincando comigo. Não, aí você também está brincando comigo.